Arranca em breve mais uma jornada da Liga Noz, a décima terceira jornada. O Famalicão e o Sporting vão se defrontar na próxima terça-feira e seis pontos estão entre estes dois clubes. O Vsports e a Betzanne vieram à rua testar os conhecimentos fotobolísticos dos adeptos. Pápitos sorteiros valem uma full bet da Betzanne. O jogo começa agora! Como é que acha que este jogo vai correr entre o Sporting e o Famalicão? O Sporting e o Famalicão? Possivelmente o Sporting ganha. Ah, acho que é o Sporting. O Famalicão vai ganhar, porque o Sporting não anda a jogar muito. Qual é o jogador com mais cantos batidos na Liga Noz? Fábio Martins, que é do Famalicão, ou é o Pizzi, do Benfica, ou Alex Delzis, do Porto? É o do Porto. O do Porto. Acho que sim que é o do Porto. É? É. Não é. Não é. Era o do Benfica. É o Pizzi. É o do Benfica. Ups. Errou o Pizzi. É o Pizzi do Benfica. É assim, senhora. Está certo. Está corretíssimo. Pizzi. Certeza que é o Pizzi. Sim. É a sua. É isso mesmo. Pronto. 10-0 em full bet. Qual o jogador com mais golos de penalti da Liga Noz? Fábio Martins, do Famalicão, o Alex Delz, que é do Porto, ou o Bruno Fernandes, do Sporting? Mas eu investia mesmo no Bruno Fernandes. De penalti. Bruno Fernandes? Sim, sim, sim. Epá, não. Não era. Falhaste lá. Opa do meu clube. Bruno Fernandes. Não. Opa. Não. Foi o Alex Delz do Porto. Era o do Porto. Era o do Porto. Nada contra. Nada contra. Como terminou o jogo da primeira volta entre estes dois clubes? Cacho ganhou o Sporting 2-0. Ganhou o Famalicão por... 2-0 para o Sporting? Sim. Epá, não foi. Não foi, Paulo. 2-1. Foi 2-1. Foi. Um queijo pela full bet. Vê bem o que é que nós fazemos com um bocadinho de queijo. É que este é seu. Este é meu. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tem qualidade. Qualidade. Tem qualidade. Tem qualidade. Já sabes, podes ver todos os gols e resumos do nosso site e redes sociais. Faz a tua aposta em betano.pt Tchim, tchim. 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 Obrigado.